E aí galera, aqui é o Kodan com mais um vídeo de Heroes of the Storm e hoje eu vou falar sobre o Medivh, que é o herói que muita gente tá tipo... Tá, bem, vamos as habilidades basiquinhas dele, vamos padrãozinho aqui, vamos tirar o Kodan, bem, eu vou falar primeiro do Q, tá, o que que ele faz, você solta a magia, por que que eu liguei os caras, aqui ó, você solta a magia e entra num 7 segundos de Kodan, dá dano e acabou. Tá, é isso aqui, dá dano, ó, eee, vai pra frente dá dano, porém, quando você acerta um herói, ele diminui o Kodan em 5 segundos, tá vendo? Ó, tá vendo? Per, vai pra 2, per, vai pra 2, per, vai pra 2, e se você errar, é herói, tá, não diminui, tá vendo? É herói, herói, ok, beleza. O nosso W é super simples, olha, primeiro, olha a área do W, onde você pode soltar, véi, isso é muito, primeiro o range, lembrando que range é muito importante, o W você solta em você, ou num aliado, e você deixa por 1,5 segundos, é rápido o negócio, é pá, você deixa ele imune, então por exemplo, vou pra cá, imune, imune, tá vendo? E aparece depois o quanto de dano você protegeu a pessoa de novo, tá vendo? E o Kodan é 5 segundos, é rápido, então você solta em 1, em 2, você solta nele, depois solta em você, certo? É uma coisa pra você soltar rápido, mas lembrando, enquanto a pessoa tá com aquilo, ela não toma dano, tá, dano. Ela toma o resto das coisas, mas dano ela não toma, tá? E o nosso E, é o que acredito que seja o mais importante, ou igualmente importante, vai mais ou mais interessante, é um portal. Então, por exemplo, tá vendo que tem duas áreas? Por quê? Eu não posso colocar um portal muito perto, tá ligado? Porque senão eu usaria pra cartar um neguinho, tipo, e ficar dando auto-ataque. Você tem um negócio mínimo, tá? Você tem um range mínimo, só que você também tem um range máximo. Então, quando você coloca o portal, você vai soltar um na sua área e lá. Então, quando você clica pra entrar, você sai do outro lado, você pode ficar, tá? Não tem número de cargas, tanto pra você quanto para seus aliados, ok? Então, você pode colocar o portal aqui, por exemplo. Ó, ah, fazer mercenário, não vou não, falou. Ah, vai, vamos fazer mercenário, não, não vou não, falou. Entenderam? É um portal super simples. E detalhe, você pode colocar isso desse jeito. Ele não tem vida. Então, tipo, ah, meu Deus, vou bater, não vou. Ah, meu Deus, vou bater, não vou. Certo? Cês entenderam? Eu não preciso de visão pra colocar o portal. Isso é tenso, ok? É muito tenso. Agora, vamos ligar o Osmin. Minha primeira ultimate, eu já explico minha passiva, tá? Eu quero explicar minha ultimate primeiro. Quando eu solto, tá vendo? Eu deixo os inimigos em stases. Stases significa que a pessoa não pode receber hit, tá vendo? Tô tentando bater, mas não tá. De novo, ó. Ó, tá vendo? Não conta. Isso tá resetando por causa da porra do meu negócio ali. Tá? A pessoa não recebe hit e ela não pode bater. Ela fica parada por três segundos. Tá? Então, detalhe. Isso é bom, ok? É bom, mas você tem que tomar cuidado, porque lembra. Mesma coisa que a bolha do Zeratul. Quando você solta, a pessoa simplesmente pode fuder o seu próprio ultimate do seu time. Tá? E nosso outro ultimate é a Polybomb. Essa é muito boa. Range pequeno. Range pequeno. Por quê? Porque você solta o Polymorph numa pessoa. Num herói. E se outro herói entrar nessa área, vai ficar passando. Não importa quantos heróis estiverem, tá? Então, se nessa área tiver outra pessoa, passa pra essa outra pessoa. Depois, ó. Não tem limite. Ou seja, se o time adversário fica todo estacadinho, é pra sempre que a pessoa fica assim. Tá? Tipo, os aliados todos. Certo? A pessoa fica assim. O time adversário fica assim pra sempre. Não tem limite de pessoas. É o que eu quero falar. Então, se você soltar uma pessoa e ele passar pra quatro, vão ficar quatro, nego. E esses quatro vão passar pra esse um onde ele estiver perto de novo. Ok? É ilimitado o quanto as pessoas podem tomar esse Polymorph. Ok? Até alguém sair de perto. Agora, se você solta uma pessoa, o pessoal sai de perto. Ou ela sai X. Ok? Beleza. Agora, o que é minha passiva? Minha passiva, eu entro numa forma de curvo. Tá? Tá vendo que eu casto e eu vou. Essa forma de curvo, eu não posso bater. E eu não posso ser alvo de ninguém. Tá? Então, por exemplo. Tá vendo? Nada me bate. Nada me bate. Eu posso até entrar na fonte, por acaso. Eeeh. Tá vendo? Eu posso passar por cima de terreno. Eu posso fazer o que eu quiser. Beleza? E pra sair, é simplesmente você solta uma skill. Ou você clica o Z de novo. E tem cinco segundos de cooldown. Ok? Ó, você solta. Aí você clica o Z de novo. Tem cinco segundos de cooldown quando você sai. É super simples. Tá? É simples o que ele faz. Agora, eu queria... Nele especificamente, eu gostaria de falar dos talentos. Por quê? Principalmente no nível 20. E o que ele faz, vai mudar completamente o cenário. Então, alguns talentos interessantes que tem. Por exemplo. A gente... Nossa, o que? Recupera mana. Duração do portal. Aqui é super... É, aqui eu posso colocar o portal. Então, eu posso colocar um aqui. Ó. Aqui. Um aqui e outro aqui. Tá vendo? Eu não preciso colocar onde eu quero. Coloco aqui, um aqui. Daí, tipo, um aqui, um aqui. Olha que legal que fica. Fazer um pentagrama muito louco aqui, ó. Tá? Então, eu entro nesse. Saio nesse. Aí, isso é por causa do cooldown, tá? Não tem nada a ver com o talento. Mas aqui, eu posso colocar em dois lugares. Então, por exemplo. Eu estou aqui. E eu não quero colocar onde eu tô. Eu quero já que meus aliados que estão na direita. Vão pra cá. Eu não preciso estar lá perto. Tá? Interessante. E, muita coisa que o Medivh faz, ele... Eu não vou falar que... Eu não vou usar a palavra suporte. Tá? Mas ele é dependentaço do time. Ele é um especialista feito para o time. Tá? Digamos que é tipo o Abatur. O Abatur sem gente pra ficar em cima da cabeça dele é praticamente inútil. Tá? Ele precisa de pessoas. Então, por exemplo. Olha isso aqui. Toda vez que um aliado entra pela primeira vez no seu portal, ele recebe três cargas de bloco. Tem pessoas que não tem bloco. O Medivh dá o bloco pra essa pessoa. A pessoa não precisa pegar o talento do bloco, por exemplo. Certo? E lembrando. Estaca. Porque isso aqui é uma outra habilidade. Tá? Se o cara perder o bloco e entrar, é a primeira vez que ganha esse bloco. Tá? O Corvo aumenta a visão. Tá? Então, por exemplo. Eu uso isso aqui. Tá vendo que eu vejo aqui, ó? E eu clico um e... Olha essa visão, mano. Certo? Aí, a gente tem a quest que você aumenta o cooldown. Tá? A gente tem... Esses talentos do shield são interessantes. Toda vez que eu tomo um dano, absorve um dano, ele explode. Tá? Eu solto na uma pessoa. E se eu tomar o dano, ele explode. Quer ver? Ó. Ó. Tá vendo que explodiu? A primeira vez só. Só a primeira vez. Mas eu não quero falar disso agora. Quero falar desse aqui. Lembra que eu falei que o Medivh funciona para os aliados? Então, por exemplo. Esse talento, toda vez que eu solto um portal... Eu vou soltar pra cá. Quando uma pessoa entrar, eu ganho um corvo. E esse corvo... Dá 250 de dano pra bola. Corvinho. 250 de dano. Entendeu? Ó. De novo. Opa. Aqui, ó. Tá vendo que ficou um corvo? Ó. Em volta de mim. E aí eu ataco e... Cush. Curvos. 250. Agora, soma isso com 5 negros do seu time. Porque toda pessoa... Todas as pessoas... Tá? Todas as pessoas recebem o corvo. Ok? Ah, e a ultimate, que a gente não vai falar agora. Aí a gente tem reduzir o cooldown do portal. Ok? Aumentar o range do portal. Ok? Aumentar o movement speed. Aqui todos, tipo... É bom. Mas, aqui que eu quero falar. No nível 16... Lembra que a gente sempre fala que cada personagem tem um spike. Então você sobe. Pô, tem esse nível. Pá! Bastante. O do medivio claramente é o 16. Por quê? O meu W... Ele tira o dano. Ele previne o dano da pessoa. Ele previne. Tipo, a pessoa não vai tomar dano, certo? Deixa eu só tirar o negócio lá. Tira o dano da pessoa. Ela não toma. Agora, além disso, eu posso colocar... Que quando eu solto o W em uma pessoa, também aplica para os aliados perto do alvo. Então, estacou todo mundo. Parou. Então, o ETC dançou. Você solta o W em uma pessoa, vai pegar em todo mundo em volta, digamos. Aumenta a duração. Então, vai para 2 segundos. Parece pouco, mas não é. Para um negócio que tem 5 segundos de cooldown. Tá? E... Esse... Essa é a chave. Que é o que todo mundo vai adorar, com certeza. Quando você solta o W em uma pessoa... Vamos explicar aqui. Ó, eu vou apanhar um pouquinho aqui. Vamos apanhar dos mercenários. É mais fácil. Ó. Ó. Apanhei, ok? Tô apanhando. Lá, lá, ali. Aí, quando eu solto o W, eu vou prevenir o dano. E... Perr. 50% do dano que eu preveni... Para de bater no bicho, mano. O que você tem? 50% do dano que eu preveni enquanto eu tinha o shield, eu vou receber de cura. Certo? Pode não parecer muita coisa. Agora, pensa... Vamos falar agora... Pyroblast. Ultimate da Nova. Uma pessoa que vai morrer. Você solta. Ela não só não morre, como ela recupera o HP. Porque ela tá com 10% de HP. Olha o quanto uma skill muda no 16. E aí no nível 20, mano... Ele tem muita coisa interessante. Tá? Eu vou... Falar algumas. O... Guardian of Tires Fall. O meu Q. Lembrando que ele reseta batendo em heróis, certo? Esse aqui, toda vez que eu acerto minions ou catapultas, automaticamente morre. Explode. Limpa o wave assim. Acabou. Não importa quando... Passou. Passou, morreu. Certo? Esse meu ultimate, eu posso... Sabe que eu sou... Olha o range dessa porra. Vamos voltar. Olha o range. Além de eu soltar, eu posso redirecionar com o meu R de novo. Então, eu posso fazer um L assim. Eu posso fazer um... Sabe? Eu posso redirecionar. Errei alguém que eu quero. Puf, voltou. Tá? Mas os dois últimos são os mais interessantes. Por quê? Invisibilidade. Duas cargas. Por 20 segundos, eu deixo uma olhada invisível. Ó. Me fala se não é legal. Ó. Vamos lá. Malfurion. Fique invisível aí. Rapidinho. Ó. É nóis. Ó. Vamos ficar invisível. E eu tenho 10 segundos de carga. Não é tipo... Fantástico? É tipo fantástico. E... O outro talento. Passa, passa, passa. Este aqui. Este é fantástico. Tá? Não é este. Só coloquei outra coisa. É. Lembra que... Pessoas como Kaeltas ou Jaina. Tem Arcane Power. Que você clica e você aumenta a mana e você aumenta a ability power. Só que acontece. Essas pessoas, às vezes, na época, precisavam de blink. Elas tem outras coisas pra pegar, digamos assim. Mas o Medivir, ele tem um talento, no nível 20, que quando ele clica, ele recupera a mana de todos os aliados. Todos os aliados. E ele aumenta o dano de habilidade de todos os aliados. Tipo... Aqui. Eu chego no Malfurion e falo assim... Malfurion, você quer bater mais? Todo mundo bate mais por 10 segundos. Cara, isso é monstruoso. Isso é melhor que a ultimate dele. Pra você ter uma noção. É melhor que a ultimate dele. Por 10 segundos, o seu time inteiro vai bater 10% a mais. De skill, né? É muita coisa. É muita coisa. Esses talentos do nível 20 do Medivir são fantásticos. Tá? E isso a Blizzard tem aprendido com... Com... Personagens, ó. Deixa eu explicar o que volta, ó. Tá vendo? Aqui e... Olha que da hora. De novo, ó. Soltou pra cá e eu quero que venha pra cá agora. Por que que eu não consegui? Aqui, ó. Certo? De novo, ó. Soltou pra cá. Pô, não voltou o cooldown, mano. Tá, calma, calma. Aqui, vai. E... Voltou. Interessante, né? E o do Polimorfer, ele fica mais... Ele explode um segundo antes e aumenta a área. Pega mais gente. Simples. Deixa eu só mostrar o talento que reseta, que mata os creeps instantâneos. Que também é muito legal. Tá? Então, por exemplo. Eu tô aqui na lane. Eu vejo... Nossa! Uma creep wave. Falou. Tipo... Morreu. Acabou. Certo? Então, assim. Esse é o Medivh por cima. Ele é um especialista que ele é feito para o time. Tudo o que ele faz é para o time. Se você acha que você pode pegar um personagem desse e jogar pra você, você não compra esse personagem. Esse é um personagem que, na mão de uma pessoa que sabe jogar, vai ser muito bom. Tá? Mas uma pessoa egoísta não vai pra frente. Porque não é o personagem que você fala assim. Vou ficar imune e vou começar a bater. Êêêê! Não é esse tipo de personagem. Tá? Não adianta você fazer o portal pra você e falar. Tchau, gente. Falou. Foda-se vocês. Até mais. Tá? Esse é um personagem que... Acho que... Talvez por isso que ele não chame suporte. Porque não é nem que ele... É... É um cara que... Ele necessariamente... Tipo, cura o time ou dá shield pro time. Não é só isso. Ele precisa do time pra funcionar. Não é só que ele dá suporte. Não. O portal é um suporte? Não. Mas se você tem que jogar com o seu time... Tá? Se você fizer tudo o que você faz com o seu time... Se você simplesmente lutar, você vai foder o seu time. Não é tipo a Morales que ela solta no Willian e fala. Assim, espero que ele vá... Não. Você precisa do seu time. Você precisa que o seu time continue fazendo as coisas que você está ajudando. Tá? Não só ele mexe com o time adversário. Como ele mexe no seu time pro bem geral. Certo? Este é o Mediv. Então a gente vai... Assim... Eu não sei por que, mas não tá dando pra jogar Quick Match ainda no PTR. Só Ranked. Dá pra jogar Ranked. Por causa do sistema novo de Ranked. Então as pessoas estão testando. Tá? Mas eu vou... Eu vou jogar assim. Daí eu mando... Eu já faço uma aula prática dele. Porque vai ser muito, muito interessante. Ok? Eu sou o Gadão. Fico por aqui. Até a próxima. E... Falouu! Falouu! Ah! Tudo bom? Não vi você aí. Gostou do vídeo? Deixa seu joinha. Deixa seu comentário. Se inscreve aqui embaixo também no canal. Não se esquece de entrar e ver nossos vídeos anteriores. Tem bastante coisa de Heels of the Storm. E de outros jogos também. Certo? Não se esquece aqui embaixo. Logo na descrição do vídeo tem o Patreon. Se você quiser ajudar a gente. Você também ganha vantagem. Não é só pra gente. É pra você também. Certo? Eu sou o Gadão. Deixa eu voltar a fazer meus avócios. Tchau, tchau.